Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, ainda continuamos aqui com o nosso isolamento social, vocês aí na casa de vocês e eu na minha, mas na esperança, com fé que tudo isso vai passar, é necessário, mas nem por isso nós paramos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso aprendizado, mesmo de forma remota, mas nós não paramos e vamos fazer o possível para que não haja tantos prejuízos na nossa aprendizagem. Então, mais uma vez aqui, professora Rosemary Guedes, trabalhando com vocês, nós iremos dar continuidade ao gênero poema, só que nós vamos tratar da linguagem que está sendo empregada nos textos poéticos, tá certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa aula e vamos começar, tá certo? Então, galerinha, estamos aqui com o nosso material para dar continuidade aos nossos estudos, acerca do nosso conteúdo, do nosso gênero textual, que no caso é o poema, ele está no campo de atuação artístico-literário, nosso componente curricular língua portuguesa, tá certo? O que é que nós vamos verificar nessa aula? Além de uma revisão sobre o gênero textual que nós estamos estudando, diferenciar dos demais, vocês vão conhecer os recursos que são empregados nesse tipo de texto. Porque para que o poema tenha rima, ritmo, há alguns elementos que favorecem acontecer esses fenômenos, ok? Então, aqui no nosso material, tá? Nós temos um poema. O que é um poema? O poema é um texto organizado com versos e estrofes. O que é um verso? O verso é cada linha do meu poema. E a estrofe? A estrofe é o conjunto dos versos, tá? Então, o conjunto dos versos irá formar uma estrofe. Percebam que eles estão alinhados, ó, um abaixo do outro, verticalmente, tá? Bem organizado, bem alinhado. E o poema, ele é um texto em que a linguagem, ela é uma linguagem expressiva, ela é uma linguagem criativa, é uma linguagem emotiva. Nós encontramos também no poema as rimas, né? O que são as rimas? Na aula passada eu falei para vocês, né? Que as rimas são o quê? A repetição dos sons finais das palavras, tá? Nós podemos encontrar rimas nos poemas, mas também pode haver algum poema que não tenha rima, tá? Então, a rima, ela é a repetição dos sons finais das palavras, tá certo? Para que a rima aconteça, nós percebemos que há repetição, tá? De algumas letras, de algumas consoantes, e essas repetições têm nome, tá? Antes de entrar a fundo, né? Nessa questão das figuras de linguagem, só que fazem parte das figuras de som, eu quero falar ainda com vocês sobre a estrutura do texto, poema, tá? Versos organizados em estrofes, e a poesia diz respeito à linguagem que há dentro do poema, aquela linguagem cheia de sentido figurado, né? A linguagem que eu atribuo de acordo com o contexto, a linguagem imaginária, né? E nós temos o eu lírico, que é o eu lírico? É o eu lírico? É o narrador do poema? Não. Narrador, nós temos em textos narrativos, em prosa. O eu lírico é a voz que fala no poema, que nem sempre, tá? É quem escreve. No caso, eu posso ter um poema em que o eu lírico, ele está apaixonado. Eu posso ter um poema em que o eu lírico, ele esteja saudoso. Então, o eu lírico é a voz que fala no poema, tá certo? Então, vamos lá. Tratando da questão das rimas, né? Da sonoridade, da musicalidade do poema, nós temos duas figuras de linguagem que vai ajudar, né? Que vai ser responsável pela rima do poema. Lembrando que a rima é a repetição dos sons finais das palavras. O primeiro caso aqui, né? A figura de linguagem, figura de sonor, nós temos a assonância. O que é a assonância? É a figura de linguagem muito utilizada na música também, porque vocês sabem que a música, ela é estruturada em versos e estrofes. Então, a assonância, ela é a repetição das vogais, tá? E ela tem o objetivo de trazer mais expressividade ao texto, mais ênfase. Percebam aqui. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá, o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal. Peitos fartos, filhos fortes, sonhos, semeando o mundo real. Toda gente cabe lá. Palestina, Xangri lá. Vem andar e voa. Vem andar e voa. Vem andar e voa. Eu grifei aqui, nessa primeira estrofe, no verso 2, no verso 3 e no verso 4. A repetição do O, da vogal O, da vogal A, aqui, na palavra varanda também, descansa. E a repetição do encontro vocálico, aqui, ã. Então, quando há essa repetição nos versos, que é o que vai ajudar a ter a rima na estrofe, eu chamo de assonância. Assonância é a figura de linguagem sonora, que consiste na repetição das vogais. Aqui, nós temos outro caso de repetição também. Outra figura de linguagem, que no caso é a aliteração. A aliteração é a repetição das consoantes, que tem esse mesmo objetivo. Expressividade, ênfase no texto. E é o que vai ajudar na questão da musicalidade do poema. Nós sabemos que o poema é cheio de musicalidade. Nós temos a repetição aqui. Vem andar e voa. Vem andar e voa. Vem andar e voa. Então, repetição de consoantes, aliteração. Repetição de vogais, assonância. Qual é o objetivo dessas figuras de linguagem sonora? Por que sonora? Porque tem a ver com a questão da escuta. É da ênfase. Ajuda na questão das rimas, que é a repetição dos sons finais das vogais. Ajuda na musicalidade. E dando continuidade aos nossos estudos sobre o gênero poema. Nós temos aqui um poema de Vinícius de Moraes. Aqui nós temos uma estrofe. Organizado em versos. E nós temos aqui o relógio. Passa tempo. Tic-tac. Passa a hora. Chega logo. Tic-tac. E vai-te embora. Passa tempo. Bem depressa. Não atrasa. Não demora. Que já estou muito cansada. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. De noite, noite e dia. Tic-tac. Tic-tac. Um poema bem interessante. Aqui eu vou fazer um questionamento a vocês sobre esse poema. De Vinícius de Moraes. No poema foi empregada várias vezes uma palavra que reproduz um som. Como nós estamos falando do relógio. Aqui tem um relógio. Nós temos aqui um elemento que vai fazer referência ao título do poema e à imagem. Qual é, no caso, a palavra tic-tac? Então, nós temos aqui. No poema foi empregado várias vezes uma palavra que reproduz o som do relógio. Se você prestar atenção, principalmente naqueles relógios maiores que tem nas nossas casas, e até pelo conhecimento a gente percebe que o som do relógio é esse. Tic-tac. Tic-tac. Então, nós temos aqui a representação do som. E essa representação do som a gente chama onomatopeia. Que é uma figura de linguagem sonora também. E o que é a onomatopeia? A criação de uma palavra para representar o som. Nós observamos nas tirinhas, bastante, quando os personagens vão reproduzir algum som, a transcrição dele. Veja, blim-blom. Blim-blom. Então, é a reprodução do som de uma campainha. Uma onomatopeia. Que é o quê? É uma palavra que é utilizada para reproduzir os sons dos ruídos. Tic-tac. Tic-tac. Som do relógio. Splash de água. Quash. Quash. O som que representa o sapo. Temos outros aqui, outros sons representados pelas palavras. Que no caso é onomatopeia. E logo em seguida, nós temos aqui uma questão. Está certo? Para vocês, a partir do que vocês estudaram, sistematizar. Nomeiem as figuras de linguagem. As figuras de som também. Utilizadas nos enunciados abaixo. Então, a partir do que estudamos sobre as figuras, nós revisamos o poema também. Revisamos o que é um poema, o que é a poesia. Falamos do eu lírico. Falamos da estrutura do poema, que é um texto organizado em versos e estrofes. A vertical. Falamos sobre as rimas. É o quê? O que são rimas? É a repetição dos sons finais das palavras. Que essas figuras de linguagem, elas são empregadas no poema para ajudar nessa questão da sonoridade, da musicalidade. Nós temos também outras figuras de linguagem, como metáfora, personificação. Por quê? Porque o poema, ele é um texto em que ele tem vários significados. O poema, ele é escrito todo, 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 utilizando figuras de linguagem. Tanto as de sons, que são essas, como as outras figuras de linguagem que nós vamos observar mais na frente. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Percebam aqui a repetição bastante da consoante. Então, se é repetição de consoante, nós temos o quê? A literação. Nós temos aqui, tic-tac, tic-tac, fazer o relógio. Então, representação do som, onomatopeia. Venha, Vera, venha ver as velas ao vento. Aqui, tanto nós temos a questão da aliteração, como nós também temos a questão da assonância. A repetição do E, a repetição do A, várias vezes aqui nas palavras. Então, essa repetição aqui, das vogais e a repetição das consoantes, tanto nós temos aqui a assonância como a aliteração. Assonância, repetição de vogais. Aliteração, repetição de consoantes. Aí, aqui nós temos uma tirinha, né? Que dia? Passei por quatro horas na chuva e no frio. Pegou alguma coisa? Choco. Peguei. Então, percebam aí que há algo que representa o barulho. Ele bateu aqui na pessoa, né? Aqui com esse objeto e ouve a representação do som. Identifique a passagem do texto em que há uma onomatopeia. O que é a onomatopeia? É a representação do som. Nós temos aqui, no segundo quadrinho, a onomatopeia, que é a representação do som, do barulho, que o personagem estava expressando no texto. Então, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, assiste a aula novamente. Não deixe de assistir as aulas. Faz as atividades propostas pelo professor. E eu aguardo vocês na próxima aula, tá certo? Um cheiro e um abraço virtual. E até a próxima. Um cheiro e um abraço virtual. Um cheiro e um abraço virtual. Tchau.